Kika, espina, joga essa raba e deixa flutuar Sente a brisa, chama as amigas louca pra sentar Anéis deve virar, esquita na sua mão Vou peço em portar as minhas caras no colchão Se pede, loucaço, ela tem Kika, espina, joga essa raba e deixa flutuar Sente a brisa, chama as amigas louca pra sentar Tô na zona delas, verde color, sabe que eu boto todas elas com a mão Quando elas ficarem no escuro, quando eu começo elas não querem me espalhar Um de baquete, Rolex, elas querem me dar Só ler e sex, flex, tô capaz de fumar Sabe que os menino é bandido, sabe que os menino pode esquilo Livro de lança tem escondido, munição pro tiro e o dedo tá no gatilho Ela pede o Uber, o que que é o Nani Nani? Deixar, deixa ela não se guarda Ela reparou no boot, falou que gosta da Nike Mas assinou o contrato, mora o modelo versado de inciso Mas eu sou príncipe, joga, joga Faz o seguinte, toma beleza Faz e pique, mexa lá, vai Hoje as moleque tão crindo Ela pede tap, eu tô no meio instante Dois é de fumar, voa no meio, o Mustang Que é do racete, eu te solto o dinho Mas depois vai ter que jogar pra mim Pico verde, deixa não ver gelado Corrente no pescoço, tô congelado Sou com as pílias, força doada Mas eu não sei, eu tô só brincos aliado Pedição, matela jogando bundão Drink na mão, muito louco de balão Pedição, matela jogando bundão Drink na mão, muito louco de balão Quica, empina, joga essa roda, deixa flutuar Aceite a brisa, chama as amigas da loja pra sentar Anéis da BBS que tornam sua mão Roupas importadas, mas caras no colchão Se pede, loucas, ela tem Riquita, empina, joga essa roda, deixa flutuar Aceite a brisa, chama as amigas da loja pra sentar Tô no sonho delas, férias de cor Sabe que eu boto todas as boas Fodo elas no claro e no escuro Quando eu começo elas não querem mais parar Sou tipo homem, aranha, só do teia Faço de beijo marinho essa sereia E da conta bancária, lasque a senha Dez bandida na cama, serve de senha Cadê a preta, gel de cartão, moleque Tipo Raul, passa tudo no crédito Feita de mercenário, mexe a mente silvestre É que eu tô na boa Se eles tentarem, botar uma tipo a boa A trofa do motor Perenão não pode ver, que ela quer jogar na rua Deixa as fiéis pra baia mais louca Ela pede Uber, porque quer um Nine-Nine Cante de tut-fit, deixa ela mais suave Ela reparou no boot, falou que gosta da Nike Mas assinou um contrato, nova modelo Versace Ela pede Uber, porque quer um Nine-Nine Cante de tut-fit, deixa ela mais suave Ela reparou no boot, falou que gosta da Nike Mas assinou um contrato, nova modelo Versace Kika, empina Joga essa roupa, deixa o puto Assente a brisa Chama as amigas, ela tá pra sentar Anéis da VVS, que tá na sua mão Roupas importadas, minhas caras do colchão Se pede, louquece Ela tem um pé Kika, empina Joga essa roupa, deixa o puto Assente a brisa Chama as amigas, ela tá pra sentar Tu não sei nem delas, perda de couro Sabe que eu boto todas delas pra mim Quando elas no claro e no escuro Quando eu começo elas não querem mais parar Vamos terminar essa aí aqui agora Oh Yeah